E a tão polêmica reforma da Previdência vai ser finalmente enviada ao Congresso já nesta quarta-feira, sim, inclusive o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento após assinar o texto para poder explicar os ajustes e as mudanças que foram feitas no texto final que vai ao Congresso. É pessoal, chegou a hora do governo enfrentar o seu primeiro grande desafio na área econômica e vai começar na quarta-feira. A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que reforma o regime de Previdência dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado, vai ser enviada ao Congresso Nacional e já vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Vale dizer pessoal, vale lembrar que logo depois de assinar o texto, o presidente e capitão Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento. Ele vai explicar a necessidade de mudar as regras de aposentadoria e de que forma a proposta vai ser discutida no Congresso Nacional. Vale lembrar também que na última quinta-feira, no dia 14, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, adiantou alguns detalhes do texto que foi fechado em reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia, o posto Ipiranga Paulo Guedes e também Onyx Lorenzoni da Casa Civil, mais Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria do Governo. Os pontos revelados até agora são a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Para quem disse que Bolsonaro é machista, acabou se dando mal porque ele está beneficiando as mulheres. Também temos que analisar um cronograma de transição de 12 anos para quem está próximo destas idades. O acordo foi um resultado de uma difícil negociação entre a equipe econômica e o presidente Bolsonaro. O texto original da equipe econômica tinha pedido idade mínima unificada, tanto para homens quanto para mulheres. Eles queriam 65 anos para ambos os trabalhadores, seja homem, mulher, seja do setor público ou privado. Só que o presidente gostaria de uma idade mínima de 65 anos para homens e 60 para mulheres, hein? Só que aí a área econômica debateu, discutiu e no final terminou assim, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E por enquanto não sabemos muito. Os detalhes mesmo vão ser revelados na quarta-feira aí, né? Que é quando vai ser feito o pronunciamento do Bolsonaro e também o texto vai começar a ser divulgado mais na mídia aí. Então somente na quarta-feira vão ser revelados aí detalhes como a proposta para aposentadoria dos professores, dos policiais, dos bombeiros, trabalhadores rurais e profissionais aí de ambientes insalubres. Também vão ser informadas as propostas para regras como acúmulo de pensão e de aposentadoria e também possíveis mudanças aí nas renúncias fiscais para entidades filantrópicas. Também na quarta-feira vai ser informada aí a proposta aí do regime de mudança para capitalização. Vamos ver como é que vai sair então essa reforma da Previdência, né pessoal? Mas quarta-feira a gente vai ter muitas informações sobre o assunto. Afinal, a reforma da Previdência vai ser agora de uma vez por todas enviada ao Congresso, hein? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e de olho no Congresso Nacional. Vamos ver como que vai sair essa reforma da Previdência aí. E você, o que que acha da reforma da Previdência? O que que achou aí da proposta de Bolsonaro de tudo que a gente sabe até agora? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. Inscreve aí. Aproveite também para conhecer o meu canal secundário. Você vai fazer o seguinte, vai digitar aí no YouTube Léo Uchiha. Escreve Léo Uchiha. Aqui eu trago vários vlogs, falando de atualidades. Muita coisa bacana aí para você poder conferir, né? Tô falando aí do fim do horário de verão. Respondendo a MC Mirella que diz que estudar não leva a nada. Enfim, vlogs e curiosidades é aqui no canal Léo Uchiha ou Léo Uchiha. Inscreve aí. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Basta se inscrever aí no YouTube, Opinião Sincera. Você vai cair nesse canal bacana que eu gosto muito. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre carros, conheça o canal Opinião Sincera. Eles estão falando aí sobre a Dodge Journey, sobre o Marea Turbo, enfim. Sobre carros, a todo momento tem vídeo novo bacana aqui. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Inscreva-se nos canais, links na descrição e até o próximo vídeo. Aqui tem vídeo novo a toda hora, a todo dia, trazendo informações aí para você. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.